E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo de Músico. Hoje vou mostrar um tema que eu gosto muito, que é do Jota Moraes, grande jotinha, companheiro do grupo Cama de Gato, grande pianista, vibrafonista, compositor e arranjador de primeiríssimo time. A música chama-se Garoto de Poa. Poa de Porto Alegre, que foi a primeira vez que ele ouviu um vibrafone quando ele tinha seis anos e tal. E ele se empolgou com o instrumento, acabou resolvendo estudar e hoje é um dos grandes do mundo. Esse tema faz parte do meu CD Danças, que é um CD muito bacana. Tem um DVD também filmado pelo grande Walter Carvalho, com a Débora Coker e o Chico Dias dançando, e a gente improvisando, fazendo uns temas. Tem Cristóvão Bastos também, Peranzetta, Gabriel Guesta. É uma turma muito grande de músicos maravilhosos. E nós gravamos esse tema em duo, Jotinha de vibrafone, e eu no saxoprano. Então, Garoto de Poa de Jota Morales. Essa aí é uma turma muito boa. E aí E aí Amém. 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 Então é isso aí. Garoto de Poa. Jota Moraes. E aproveitar aqui no embalo. Convidar vocês para o show do Cama de Gato. O grupo do qual. Eu faço parte desde a primeira formação. O Pascoal Meirelles também é fundador do grupo. E Jotinha vai estar lá. Mingo Araújo de Percussão. André Neiva. E o nosso convidado especial Arthur Maia. Vai ser dia 21 de abril. Sábado às dez e meia. No Blue Note aqui no Rio. Vai ser um showzaço muito bacana. E nós vamos fazer uma festa muito legal. Então dia 21 de abril sábado. Aguardo vocês assistindo o grupo Cama de Gato. E vocês ouvirem então Garoto de Poa. Do grande Jota Moraes. Valeu. Grande abraço. Tchau. Tchau.